Oi mundo, tudo bem com vocês? Tá eu e o Isa aqui hoje. Já está de noite, estamos sozinhas. A tia e o tio estão lá no quarto e a gente já decidiu abrir um vlog. Por quê? Vou explicar pra vocês o que está acontecendo. Todo mundo aqui da Pink House tá percebendo algo... não algo estranho, mas lá atrás, pra quem não sabe... Tem lá atrás! Tem um... como é que se fala? Uma área lá atrás. E tá vindo um cheiro muito ruim lá de trás. Tinha um cheiro horrível, horrível, horrível. Tá todo mundo comentando. Eu e a Isadora decidimos como a gente é o Tropa do Paranunca. Decidimos. Não tô? Não tá? A gente decidiu andar e procurar pra ver se às vezes não pode ser uma fossa, algum bicho, sei lá o que pode ser. E é isso, a gente vai lá. Eu vou mostrar tudo pra vocês, eu vou gravar. E já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso, bora pro vídeo. E é isso, bora lá? Tá com medo de ser alguma coisa? E é isso, gente. Muita hora, credo, vira a boca pra lá. E é isso, gente. O cheiro tá muito forte. Eu não sei explicar como é que é o cheiro, gente. É o cheiro de bicho... Peido. Peido. Mas é isso, olha só. Tá bem calma aqui atrás. Tem o quartinho, depois a gente pode ir lá ver no quartinho, né? Porque às vezes... Tem o quartinho e às vezes... Tá chovendo, galera. Aqui, olha o cheiro. Aqui, olha o cheiro. Enfim, aqui tem tipo umas beiradinhas assim, ó, que eu não vou mostrar, mas tá aqui, ó. A gente tá olhando. E é isso, gente. Olha só, não tem nada. É só o mato normal. Amiga, sabe o que que pode ser? O que? O vizinho. No vizinho, sabe? Ai, gente. A gente tá com medo. Gente, pode ser no vizinho. Aqui tá muito forte. Tá muito mais forte. Aqui, ó, tipo, nessa região, sabe? Tem abaixo desse canal. Gente. Ó, aqui tá forte. Aí tá forte. Tem essa parte aí, né? Não, não é aqui, gente. É isso, gente. Será? É. Sério? Caraca. Abre. É, abre a luz. Abre a luz. Não, a luz não tá pegando, tá? Tá? A luz tá pegando, galera. Caraca. Que cheiro forte. Gente, não dorme ninguém, absolutamente ninguém nesse quartinho. Ninguém. Gente, eu acho que é aqui, tá? Eu tirei o flash porque tem luz. Eu acho que é aqui. Cuidado, irmão. Seu carro não chega. Embaixo dessas coisas, será? Não, tá com medo. Tô com medo. Caraca, que cheiro horrível aqui dentro. Horrível, horrível. Pelo amor de Deus. Não, eu acho melhor a gente só pegar a luz, viu? Gente, a Isadora deu ideia da gente pegar uma luva pra mexer, né? É isso. É porque a Isadora tem renite. Daí eu acho que é melhor a gente pegar uma luva pra... Olha só. Isso aqui tá sujo, sujo. Olha, tem até bicho ali atrás, Isadora. Eu acho que é bicho. Pega uma luva lá, pega uma luva lá. Eu vou pegar uma luva lá, pega uma luva lá. Eu vou pegar uma luva lá, gente. Calma. Ah, onde é que... Onde é que... Isadora? Isadora? Abre, velha. Para de brincar, Isadora. Não tá dando, ó. O que que deu? Abre isso aqui. Para de brincar, Isadora. Para de brincar. Oxe, como? Alguém entrou um pouquinho pra ele. Como alguém? Só tem nós duas aqui do tal... Não, amiga. Dá pra ver, dá pra ver. Abre a porta. Como que tu não consegue? Eu vou chamar a tia Vanessa. Calma, eu vou chamar a tia Vanessa. Mano, a porta fechou sozinha do nada. Cadê? Tia? Felipe, me ajuda. Hã? Fui, a gente tava gravando e ela ficou trancada dentro do quartinho. Ah, vale? Sério? Vamos lá, por favor. Vamos lá, sim, mano. Ela tá trancada faz tempo lá, já. Ela trancou, tipo, a porta... Vamos chamar antes isso. Por que agora que ela trancou, a porta bateu... Olha lá, ela não chega a abrir a porta, filho. Olha o que vocês viram. Essa hora tá no vento. É sério, cara. É sério, tia. Peraí, peraí. Abre, Isadora. Sai de trás da porta. Deu? Você tá se brincando com essas coisas, mano? Brincando como? A porta bateu sozinha, ela tava aqui dentro. É sério? Tá aqui, mas já abriu, normal? E aí? Não, mas nada. Peraí, pode conseguir. Só que caixa é essa? Eu achei isso aqui, ó. Maluca. Tu não abriu ainda? Não. Como que tu ficou trancada aqui dentro do nada, sozinha? Gente. Esperei que vai ficar bem feia. Porque não queria precisar de novo. Não é possível. Não mexe assim, maluca. Gente. Não é possível. Não é possível. Não é possível. O que que foi? Cabelo duro? Maluco, não é possível. Não tem nada escrito na caixa. Nada. De onde que é essa caixa? Não faz sentido. É uma caixa velha, gente. Ui, me dou uma mochinha. Que fedor. Acho que é desse cabelo aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Cebado. Amiga, um pedaço de mega ré. Não tem nada a ver com a cor do que tu... Olha isso. Não é a cor do meu, né? Não, nada a ver. Porra, nada a ver. Não é possível. Olha essa saqueta. Não é possível. E agora? O que que a gente faz? É igual, né? Amiga. Olha só, pra vocês terem uma ideia. Adora trancou aqui sozinha do nada. Que calor que tá aqui. Fedor. Encontramos essa caixa agora. Cara, vamos olhar por esse quarto, a ver esse da roupa. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. O que é isso? Não tem nada. É da lâmpada? Não esquece. Não. Ah, não. Eu nem tinha visto, feia. A máscara daquele menino. Eu nem tinha visto, tá? Não é possível. Amiga, será que foi ele que deixou essas coisas aqui? Não, mas vai ver que foi feia. A máscara dele. Tu lembra, né? O que que foi? Não faz nada. Olha isso. Tô ficando mal. Meu Deus, tô fazendo mal real. Não é possível. Olha isso. O cheiro é ruim, feio. E agora? O que que a gente faz? Ai, pega a caixa. Pega a caixa e traz pra cá. Gente, não é possível. O que 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 tá acontecendo? É uma coisa atrás da outra, não é possível. Primeiro, eles adoram ficar trancado. Não, gente, não é possível. Ninguém acredita na gente. O fedor vai junto? A gente chama... Sim, o fedor vai vir junto. Amiga, alguém entrou aqui então. Agora tudo faz sentido. Olha isso aqui. Tu ouviu? Aham. Uma coisa caindo. Não é possível. Nossa. Caraca. Gente. Horrível. Felipe? Oi? Feio, tu não sabe. Agora tu vai acreditar na gente. Olha a ca... Eu queria acreditar de vocês de novo, mano. Olha, ele acha que é brincadeira. Vem cá. Não, vem cá. Vem cá. Vem cá. Não, vem cá. Só pra tu ter uma noção. Daí tu vai acreditar na... Olha o que que tinha lá no quartinho. Esse foi o trolagem do que? O trolagem do que? É a máscara do menino, Felipe. Cheira esse aqui. Ué, que fedor. Tem um pedaço de cabelo aqui. De mega hair. E não tem nada a ver com a cor do cabelo da Isadora. De quem que é isso? Tava debaixo da cama e a máscara... Não tem nome nada aí embaixo. Óbvio que não. Agora tu acredita na gente? Meu Deus, cara. Então, o que é isso aqui? Ih, que marco isso aqui. Vamos saber isso. Que marco isso aqui. Cara, vocês ficam pegando essas coisas. Mano, vamos queimar. Vamos queimar isso aqui. Olha o bicho aqui. Olha só, mano. Cocô de barata e tudo. Tava quanto tempo ali, será? Foi por agora? Não é possível. Porque esses tempos a Isadora tinha ido lá no guarda-roupa da Alana. Então, será que foi ele que colocou ali? Óbvio. Quem é que ia botar ali? Meu Deus, mano. Olha só. Ai, que fedor. Não, não dá. Não dá. E agora? O que que a gente faz? Joga-se fora. Não, mas joga fora. É? Queima, então. Bota ali na churrasqueira. Não tem como. Vai saber o que esse louco pode fazer. Ele deixou aqui na nossa casa, na casa de você. E a gente vai queimar. Pronto, aí, ó. Só tacar o fogo. Pra ele nem saber. Aí, ó. Pronto. Bota fogo, Isadora. Ele vai... Ah, pera aí. Estamos botando fogo. Pega a caixa e bota ali. Deu. A gente vai tacar fogo nas caixas. Deu, já era. Vou finalizar o vídeo por aqui. Não, tem problema. Ninguém não acredita na gente. Não, grava, tá? Tá. Ó, Isadora botou fogo ali. Vamos botar a caixa. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. O clima tá horrível.